É, 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 150 BPN, cabide Bagulho tava suave, mec mec de marola Ela postou no Twitter, partiu baile da gaiola E aí? Não vai ter jeito, tá melhor do que resenha Sabe quem vai tocar lá? É o DJ Renan da Penha Piquei de comunidade que instiga os amigos No baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho Puta que pariu, ela tá embrasada e louca Desce com o copão na mão sem deixar cair uma gota Vem sarrando essa buceta, sarra, sarra com tesão Quero ver sarrar na tropa sem deixar cair o copão Vem sarrando essa buceta, sarra, sarra com tesão Quero ver sarrar na tropa sem deixar cair o copão 150 BPN, cabide O bagulho tava suave, mec mec de marola Ela postou no Twitter, partiu baile da gaiola E aí? Não vai ter jeito, tá melhor do que resenha Sabe quem vai tocar lá? É o DJ Renan da Penha Piquei de comunidade que instiga os amigos No baile embrasadão, levanta a mão quem tá no brilho Puta que pariu, ela tá embrasada e louca Desce com o copão na mão sem deixar cair uma gota Vem sarrando essa buceta, sarra, sarra com tesão Quero ver sarrar na tropa sem deixar cair o copão Vem sarrando essa buceta, sarra, sarra com tesão Quero ver sarrar na tropa sem deixar cair o copão Bem sorrital, a gente vai Huge Col rehearsando em�ar a bomba Sese com o cair o copão na meantinha Campo na montagem Campo na pastagem Campo na patência Campo na matavam Campo na patência Campo na matavam Campo na matavam Campo nao Campo na matavam 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 Obrigado.